Música Vamos lá cara, quarta fase então Quarta fase do mal velho E tem um gato do capeta logo de inicio Música E vem um gato e come o meu brioco Claro, claro que isso ia me acontecer Isso ia me acontecer brother Um gato com o meu brioco Música 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 Caracas mano Perfeito, cara o jogo, o jogo é, ele, ele tem uma perfeição Ele foi desenvolvido só pra te fuder Tá Filha da puta, mano você acha que tá mandando bem, caralho Só aqui que tá travando demais Eu li o seu comentário cara, só aí que tá travando demais Caracas, caracas Vocês já ouviram falar que o cara é carta branca Que ninguém precisa marcar ele que ele se ferra sozinho Esse sou eu jogando Mas que cacete de fogo, de bloco, caralho 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 Música 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 Puta que paralho, que gato chato menino Cacete Música 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 Beleza Mano, eu nem encostei Mano, de Deus, caracas, velho Mano, eu nem encostei no esquema Jogo sem noção Ah, perfeito Caracas, velho Perfeito Meia fase Caralho Caralho, mano, caralho Mano Que merda, velho Fox Rainha Mano, eu te acompanho desde o Além da Lenda Primeira vez que pego uma live Manda um salve aí, por favor Te admiro muito Fox Rainha Vamos nessa Muito obrigado, cara Moça Mano, eu não sei o que que tá me matando, velho Eu não sei o que que tá me matando Caracas, eu tinha que parar de ler o que que o pessoal tá falando Eu tô com medo de tomar um spoiler na cara Eu vou tentar ir por baixo Faz sentido Morri só 90 vezes no game 93 vezes, né? Você começa com 3 vidas Beleza A flor do capeta me mata Da hora Da hora Da hora WTF, velho Como assim, cara? Mano Fumado Jogo fumado Filha da puta Jogo filha da puta Tá de zoeira Menino Não faz isso comigo Caralho Caralho Ah, tenho que esperar o fogo, mano Não fode É Fox Rafinha Ah, faz sentido, né? Ai, caracas Oi, é? Nós temos o... Caio Lima Obrigado por seguir, cara Valeu, brother Chateado, velho O que que você acha da Nintendo? Cara, a Nintendo é excelente, velho A Nintendo sabe o que faz O que que é isso? Cara, eu não entendo Eu não consigo entender Velho, não dá É o tipo de coisa que não dá Não, eu vou esperar Vamos esperar Puta que pariu Que porcaria, velho Caralho Espírito de Nermar Nem Costa e já morreu É bem isso, cara Perfeito, perfeito Tem uma plataforma E você simplesmente Ai, cara Da hora Tem uma plataforma E você simplesmente Passa direto Caralho Mas que caralho Mas que caralho Mano, eu tenho que pular Por aqui, velho Eu não consigo pensar Em outra coisa Que eu tenho que fazer Vamos nessa Beleza O esquema tem espinho Até embaixo Ótimo 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 Ah, chupa essa Noob Não é tão simples Beleza Beleza Aí vem a porra Da plataforma E cai na minha cara Beleza Da hora Essa vida Ótimo 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 o caminho errado. Puta que parau, mano. Ué? Passou? Ai, você acha que é simples assim, velho? Desde quando o jogo é simples assim? Vou pegar aqui só pra ver. Qual é a trollada? Yes! Não teve trollada? Caracas, mano. O jogo, ele me assusta. Quando não tem uma trollada, eu acho que tem algo errado, na boa. Não faz sentido não ter uma trollada aqui. Cacete, velho. Caracas. Bom, viu o que vai sair? Novo Resident Evil 2. Reborn HD para PC. Aquilo lá é um fan-made, cara. Yes! Fácil demais, brother. Fácil demais, velho. Delícia. Delícia. Galera, break time. Dez minutinhos ou menos, a gente volta, belezinha? Relaxa aí que vai dar certo. Tchau! Não.